Tchau, tchau, tchau Sai, demônio Sai Mas, mano Vocês lembram desse lugar aqui, né? Muito louco Pô, vamos tentar sair pela saída, né? Pofa Cara, tô sentindo que vai dar uma merda tão grande Mas tão grande A gente precisa achar a chave Aonde? No teu cu! Primeiramente, né? Dá uma visualizada aqui Porque, né? Dá pra subir aqui? Vamos pra que dá, louco Pior que dá, tio Ó, tô passando as barreiras do jogo, hein? Tô saindo dos limites da... Só que não, beleza Bom, aquelas portas ali não abrem Vamos tentar entrar por aqui de novo Porque a gente já subiu aqui aquela vez Mas vamos ver O que que dá essa vez Dá merda, certeza Ó, até o momento nada de... Diferente Até o momento, tudo igual Bom Deu uma bosta Vou ter que descobrir agora Não entraram por aqui, não, né? Que eu me lembre, não A coisa que tem é gripe É o que tá tendo Aqui na entrada, não, né? Só um quartinho Bom, daquela vez Eu já tinha entrado aqui Tava no subsolo lá E aqui era o progresso, né? A coisa a fazer é voltar pra cá, né? Vamos ver o que que dá Ih, acho que aqui é o progresso, hein, louco Música do capeta Capeta e tal Aí, vamos entrar de novo, vamos Se for Se for pra dar merda Aqui, dei logo Tão preparado? Mentira, eu nunca tô preparado Achei Puta merda, meu Achei Caralho, agora vai dar merda Certeza, mano Agora What the fuck 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 Sai, sai, sai Sai, sai Corre, corre Corre Vai dar merda Vai dar merda Sai, sai, sai Buuuh Tá caralho, mano É isso que eu falo, mano Ixi, quando a vida te dá uma surpresa dessa, meu Correr sem olhar pra trás, entendeu? E é isso aí, mano Caralho, eu nem sei se tinha alguma coisa atrás de mim, eu acho que tinha certeza, né? Bora Ah, tem uns cachorros aqui Pegaram o carro What the fuck Caralho, meu carro Sai aqui Ah, que porra que tá acontecendo, meu irmão? É, no dia 13 de setembro de 2015, uma reportagem sobre uma pessoa desaparecida foi, chegou até a polícia por Mark, pelas relações de Mark. A polícia começou a procura É, como resultado, o Mark, o vídeo, as vídeos da câmera do Mark, achados em 20km, no sul de Manila, no Newhouse É, infelizmente, todos os vídeos gravados, são seriamente, estão seriamente danificados, né? O corpo de Mark nunca foi achado Mark's location, aqui no sofá Ó, o lugar onde Marco, Mark's, eu não sei se é Mark's, Mark's location é Mark, né? O lugar de Mark é... What the fuck, mano? O lugar de Mark é desconhecido, muito desconhecido Ah, acabou! Como assim, velho? Que porra que aconteceu aqui, velho? Tá, deixa eu ver se eu entendi A gente, a gente tava atrás de... De uma mina que tinha, é... Tava sofrendo experimentos no hospício, né? Que o pessoal já tava comentando e tal A gente foi atrás de investigar com a câmera E daí, no fim, a gente acabou não sabendo nada Quer dizer, a gente descobriu que realmente era... Era... Experimentos, né? Com a mina E... No hospício não, no orfanato, né? E a gente descobriu que era experimentos com a mina e tal Que ela tava meio que... O capeta tava no corpo dela Só isso, cara E não conseguimos voltar pra casa, né? Do nada a gente quis sair do bagulho aí, do castelão aí E a filha da puta pegou nós e matou nós E foi isso Mental Hospital 4, Alice Madness Foi... Porra, um jogo assim, pago Eu não lembro quanto que eu paguei nele na Play Store Mas é... Um jogo da hora Meio longuinho, né? Tem uma história por trás, assim mesmo Que não tenha muito... Tenha sido meio... Né? Meio confuso, assim Mas deu pra entender, né? Mas gostei do jogo Um jogo bonito pra caralho Pra um jogo de celular, né? Eu jogo no Moto X Play E é isso aí Esse foi Mental Hospital 4 Uma série de alguns vídeos aí E é nóis Valeu por quem acompanhou aí Teve poucas views Eu sei porque é começo de canal, né? Eu posso ter quase mil inscritos Mas é... Infelizmente... É isso aí que acontece O YouTube é assim mesmo E muito obrigado por todos que acompanharam aí essa série Foi um jogo da hora Eu demorei bastante tempo, cara É... Os vídeos podem chegar rapidinho pra vocês aí Mas foi bastante tempo aí Que eu levei pra... Pra terminar Porque é um jogo que tipo Não te dá muito, muito... Muitos caminhos, assim Você tem que descobrir as coisas Uns puzzles aí da hora Mas acabou o jogo Fechou e é nóis Valeu por ter assistido